Olá, muito boa noite. O convidado de hoje do Frente a Frente chefia uma das mais atuantes unidades da Polícia Federal no país. Entre as várias áreas de ação estão crimes de fronteira, tráfico internacional de drogas e de pessoas, contrabando e combate à corrupção. A superintendência gaúcha foi uma das três com maior número de operações realizadas ao longo deste ano. E o nosso convidado de hoje é o delegado federal desde 1999 e está há cerca de sete meses à frente da instituição aqui no Estado. Para avaliar o trabalho desenvolvido até o momento, recebemos Sandro Luciano Caron de Moraes, superintendente regional da Polícia Federal. E para entrevistá-lo, convidamos os jornalistas Humberto Treze, repórter do jornal Zero Hora, Ticiano Kessler, repórter da TV Bandeirantes e Danton Júnior, repórter do jornal Correio do Povo. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às nove da noite, somente aqui pela TVE. Primeiramente, superintendente, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Superintendente, nos últimos anos, a gente acompanha que a Polícia Federal está realizando várias ações pelo Brasil inteiro. São ações que envolvem combate à corrupção, como eu falei, entre outros crimes. Mas o combate à corrupção é o que mais chama atenção em todas as esferas, estadual, municipal e federal. Na sua opinião, o que está acontecendo? Está havendo mais corrupção? A Polícia Federal está mais atuante? Ou a imprensa está cobrindo mais as ações da PF? O que ocorre? De uns anos para cá, a gente vem observando, desde o início das chamadas mega-operações da Polícia Federal, um trabalho, um direcionamento maior em cima desse tipo de crime. Ele é uma prioridade. Hoje, a Polícia Federal no Brasil, dentre as diretrizes, as prioridades na área operacional, traça especificamente combate à corrupção. Então, aqui no Estado, nós já realizamos algumas operações em cima disso. Ela é uma diretriz repassada pela direção geral. Eu acredito que a corrupção não aumentou. O que está acontecendo é um direcionamento das polícias como um todo. E, consequentemente, essa situação aparece. Uma situação que antes não era vista, hoje aparece para a sociedade com a cobertura da imprensa. Superintendente, duas das últimas operações da Polícia Federal no Rio Grande do Sul tinham como alvo esquemas mais ou menos semelhantes, que visavam o pagamento de propina a servidores públicos em troca de favores. Isso quer dizer o quê? Não está sendo atacada a raiz do problema? O senhor acha que talvez deveria haver maior critério para nomeação desses servidores públicos? O que ocorre? Quando se estuda isso, em termos de investigação, se chega à conclusão que a corrupção é uma questão que é histórica, ela já vem de muito tempo. E em todo grupo que você preparar, que você estabelecer uma equipe, existe o risco de alguém destoar. Então, o que aconteceu especificamente nessas duas operações que você citou? É o modelo clássico de corrupção. Se cria uma dificuldade até que apareça alguém e ofereça a facilidade para resolver. Então, o que ocorre basicamente é isso. Existem os órgãos, os órgãos de controle funcionam, tanto é que se vem já há muitos anos observando um aumento das operações, das investigações em cima da corrupção. E eu já gostaria de citar aqui, em termos da Polícia Federal, uma parceria muito forte que nós temos com a CGU, Controladoria Geral da União. Existe todo um sistema de controle na administração, de modo que situações suspeitas são repassadas à Polícia Federal e ela investiga, ela faz esse trabalho. Então, a corrupção, infelizmente, está atrelada também à natureza humana. Então, não é, eu acho que é uma situação de falha na seletividade. Tanto é que se a gente pegar o número de servidores públicos presos por corrupção, ele é muito pequeno se considerar o total daquela categoria. Agora, superintendente, essa questão da divulgação e desses crimes de corrupção estarem sendo combatidos, isso tem motivado as pessoas a denunciarem mais para a Polícia Federal? Como é que tem sido esse canal aqui no Rio Grande do Sul, especialmente? A gente observa que são muitas operações, mas essas informações normalmente chegam das pessoas envolvidas nesse processo. Como é que estão os canais de comunicação entre a população, quem tem uma denúncia para fazer, e a superintendência e as delegacias do interior do Estado? Sim, a superintendência da Polícia Federal aqui, ela está sempre à disposição para receber denúncias. O que a gente observa dentro disso que tu acabou de comentar? A cada operação que se desencadeia de combate à corrupção, nós recebemos, nos dias que seguem, diversas denúncias de situações semelhantes, ou até mesmo e-mails, contatos de pessoas que foram, que receberam também, vamos dizer, esse achaque, como a gente fala popularmente, no sentido de que teriam oferecido vantagens, facilidades na administração. Então, a cada operação, a gente acaba estimulando o cidadão de bem a denunciar para a Polícia outras situações semelhantes. Delegado, há um tempo atrás, eu e a Adriana e o Jon, que o senhor conhece, minha colega lá na Zero Hora, fizemos um levantamento aí, desde 2007 a 2012, sobre operações realizadas a nível nacional e a nível local. Em 2007, a nível nacional, teve 188 ações, e 20% delas tinha a ver com crime de colarinho branco, ou corrupção, como a gente chama. E a gente pegou, aí não tinha o dado nacional desse ano, a gente pegou de lá para cá os dados estaduais do Rio Grande do Sul, teve 151 operações de 2008 a 2012, e a proporção baixou para 10% das ações, ou dos indiciados, seja esse o termo, era envolvida em questão de colarinho branco. Tem uma diminuição, houve uma mudança no perfil, existe uma preocupação maior com a questão da droga agora, do que com... Como é que está essa proporção? O que se procura trabalhar, Treze? Sempre dentro de um equilíbrio. Quando eu cito as diretrizes operacionais que a gente recebe hoje da direção geral, as duas principais, combate ao tráfico de drogas e combate à corrupção e ao desvio de recursos públicos. Essas são as duas principais. Então, a gente, como superintendente, eu procuro dosar de maneira a atingir um equilíbrio. Também não se pode deixar de lado outras áreas. Quando a gente fala do combate à corrupção, nós já tivemos uma situação que envolveu combate à corrupção ligado ao crime ambiental. Agora, uma outra ligada à questão de fiscalização na construção civil. Mas, na realidade, assim, o que se procura? Priorizar essas duas áreas, sem deixar de lado as demais. O que a gente vem buscando agora é o que ocorre. A operação de repressão ao narcotráfico acontece em muitas apreensões. E cada apreensão acaba tendo uma conotação de uma operação. Então, se tu colocares, assim, um número de operações, é natural que seja maior no que se refere à repressão ao narcotráfico. Mas não quer dizer que exista um número de horas maior dedicado. É que você precisa, para uma operação de repressão, a questão do colarinho branco, a corrupção, muitas vezes tu trabalha um ano, um ano e meio, para uma operação. Ao passo que, na questão do narcotráfico, algumas vezes nós temos uma operação por semana, porque os flagrantes são mais frequentes. Claro. Eu acho que explica bem mesmo. A gente que é mais antigo como eu, lembra quando a PF quase só atuava contra narcotráfico. Isso há 30 anos atrás, ou para trás disso, eu não lembro de operações que não fossem ligadas a essa questão. E agora, nos tempos democráticos, especialmente, dois governos, do governo do FH e principalmente do governo do Lula para cá, a gente viu muita questão, a nível nacional, muita questão de funcionário público. Isso. Isso lembra muito o meu próprio início na instituição, que foi há 15 anos, e quando eu entrei na Polícia Federal, o único setor naquela época que usava essas técnicas especiais de investigação era a área de entorpecentes. Com o passar do tempo, essas técnicas especiais de investigação foram ampliadas para outras áreas, e por isso começaram a aparecer as grandes operações. Claro. Agora, delegado, tem uma outra área também que não é tão falada, mas que em alguns contatos que a gente acaba tendo com delegados e com agentes da Polícia Federal, nas coletivas ou em alguma outra reportagem, a gente observa que é um grande desafio também para a PF, apesar de estar bem equipada, especialmente no departamento em Brasília, é a questão dos crimes virtuais, envolvendo principalmente os crimes de pedofilia. E esse é um grande desafio, porque ainda está se discutindo essa questão da penalização das penas para esses crimes virtuais. Então tem que se adaptar ao que se tem de código penal hoje. Exatamente. A gente até fala, hoje o hacker que furta, consegue uma senha de um correntista de banco para retirar, eu digo, ele é o assaltante de banco do futuro. Não vai mais ser preciso a violência, o risco. A gente tem hoje uma área aqui, um grupo de repressão a crimes cibernéticos, que já fez diversas operações ao longo dos últimos anos, nessa questão de desvio de recursos, de contas bancárias, que no caso da Polícia Federal, nós só entramos quando envolver contas da Caixa Federal, por ser uma empresa pública federal, e tem também o histórico de grandes operações aqui na questão da pornografia infantil. Essa é uma área, por exemplo, que é muito gratificante para um policial federal quando ele consegue obter sucesso numa investigação. Porque tu tens ali, em regra, os crimes em que a gente atua tem como vítima a união, a coletividade. Tu tens, nesse caso específico da pornografia infantil, uma vítima concreta. E tu salvar uma criança disso, representa tu evitar que se perca muitas vezes uma vida, todo trauma que uma criança vai sofrer. Então, uma área muito gratificante. E é uma das nossas prioridades. A gente vem, anualmente, pelo menos desencadeando uma grande operação nessa área aí. Isso é uma situação muito séria e que merece toda a nossa atenção. Como é que está dividido isso? Vocês têm um núcleo dentro? Uma delegacia, um núcleo, né? Nós temos uma delegacia chamada Delegacia de Defesa Institucional, em que ela trata de crimes, dentre outros, de crimes contra os direitos humanos. E aí nós temos uma área investigativa ali que tem essa prioridade na questão de repressão à pornografia infantil e ao tráfico de seres humanos, que são os crimes contra os direitos humanos. Nós temos uma delegacia hoje aqui que cuida especificamente disso. Sobre essa questão da pedofilia, a Operação Glasnost, deflagrada agora em novembro ainda, em 11 estados brasileiros, a Polícia Federal prendeu pessoas envolvidas com pedofilia. Isso envolve, na verdade, um trabalho de inteligência da própria polícia em busca desses pedófilos. Como é feito esse trabalho? Bom, isso é um trabalho de investigação, com certeza. É um trabalho de inteligência, como tu disseste, de investigação, em que a polícia usa, dependendo de cada situação, os meios de investigação que a lei permite. É um trabalho demorado e exaustivo, porque quem pratica esse crime se esconde atrás de um computador e usa todo o artifício que puder usar para dificultar a sua identificação. Então, realmente demora muito para que tu chegue na autoria, mas é como eu disse, é um trabalho muito importante, muito gratificante quando a gente tem o sucesso. Normalmente, uma operação decorre de um mapeamento de um ano, em média. Com a regulamentação na internet, o marco civil, pode ficar mais fácil esse combate, esse controle? O que ocorre? A internet, eu estou falando com a visão de policial, ela é uma ferramenta maravilhosa, integrou o mundo inteiro, os benefícios são diversos, como todo mundo sabe. Mas, na nossa opinião, enquanto policiais, exige uma maior regulamentação, uma previsão mais específica dos crimes e um aumento das penas. Isso é fundamental para que a gente consiga realmente manter alguém preso pelo crime de pornografia infantil. Então, realmente, essa regulamentação, ela é fundamental. Na polícia, você tem uma particularidade. Está sempre correndo atrás. Criou-se a internet. Com o tempo, o criminoso passa a usar a internet para a prática dos mais diversos crimes. E aí, então, com isso, surge o fato político que é a necessidade de uma regulamentação maior que, com certeza, vai nos ajudar muito. Não seria interessante que técnicos da própria Polícia Federal estivessem ajudando nessa regulamentação? Isso já existe ou não? É, isso é uma coisa bastante comum em Brasília, em situações que envolvam processos legislativos que interessam à investigação criminal. É bastante comum que a Polícia Federal procure quem está trabalhando nesses projetos, ofereça sugestões. Nós já temos esse trabalho de assessoria parlamentar junto ao Congresso, justamente para que a gente procure fazer com que as leis venham adequadas ao processo de investigação. Obrigado. Obrigado.